Oi gente mais um vídeo para o canal hoje eu resolvi fazer aqui essa sardinha e esse camarão mas não é uma receita que eu vou mostrar para vocês não gente quero mostrar para vocês aqui ó que eu reaproveito ó todas essas casquinhas e essas espinhas que eu tirei do da sardinha eu vou reaproveitar mas aí eu vou mostrar para vocês aqui só por cima mais ou menos eu vou fazer essa sardinha aqui na panela de pressão que eu gosto é a única carne que eu for nada que isso e vou fazer o camarão aqui também o peixeiro que eu uso é sempre o rio, eu uso banho de poça, eu uso óleo vegetal eu vou usar essas pimentas, esse tomatinho amarelo que eu colhido em salsas, as pimentas eu plantei as as sementes delas, esse coentro aqui foi que eu plantei no quintal também aqui ó já tá praticamente pronto ó a sardinha e o camarão mas o foco mesmo do vídeo era para mostrar para vocês as espinhas né e as cascas do camarão, eu vou mostrar aqui para vocês no outro dia quando eu resolvi fazer o meu pulgão a lenha eu aproveitei ó para esquentar que estava congelado eu deixo congelado e aí depois eu jogo aqui nas cinzas ó nas cinzas quentes do pulgão a lenha e vira cinza tá vendo queima tudo vira cinza o que é ótimo para as plantas e eu aconselho vocês fazerem tá vendo aqui a cabeça do camarão ela já tá bem tostada tá bem queimada ó e aí depois eu vou estar jogando nas plantas é excelente adubo para as plantas gente se vocês puderem pegar onde onde vem de peixe eles voam aqui no vídeo também eu vou mostrar para vocês eu comprei esse aparelho aqui para estar borrifando enxofre ou aquele corte enxofre também que eu comprei para estar passando nas plantas e aí eu comprei esse daqui que é um pouco maior que o outro que tem manual e aí ó ele chegou e eu vou estar montando aqui ó não mostrando o valor eu não sei dizer eu não eu esqueci se eu lembrar depois eu coloco aí no no vídeo tá bom e aí eu vou estar mostrando para vocês depois eu usando ele eu vou fazer 100 litros de enxofre e aí depois eu vou testar ele para me ver como que é se ele é bom mesmo se é eficiente eu creio que é porque o meu pai lá no Piauí ele tem um desse não é do mesmo da mesma máquina mas ele tem um igual a parecido eu vim vendendo enxofre e eu achei legal que ele tem um aqui ó aqui ó já tá montado eu vou eu vou tá testando ele isso aqui já foi no outro dia eu fiz eu preparei o enxofre é um enxofre em pó aí eu peguei quatro colheres quatro não seis colheres de enxofre de pó e sorri no litro d'água 4 cada colher né de chá no litro d'água daí o total aqui eu fiz seis litros que a capacidade é para 20 mas eu sei já tá bom para mim testar nas plantas e daí eu usei aqui no tomateiro porque já tava estranho as folhas do tomateiro as folhas do 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 pimentão também tava estranho tava enxofre e pimentão e pimentão gente pimenta pimentão tomate são plantas muito propícias a pragas não são muito chatas para dar praga então isso aqui facilitou muito aquele borrifa bem é ótimo e eu aconselho recomendo muito para vocês que tem bastante planta que nem eu aqui no caso tem as vezes tem ninguém tem um quintalzinho tem bastante planta compensa e aqui são aqueles mini pimentões que a cura não dá pra mim mandou pra mim de Portugal as sementes olha eles já estão florindo tô passando neles também aqui meu pé de goiaba aquele que tá florando florando meu pé de pimenta do reino também também ele ainda não floriu e aqui ó tem umas pimentas de cheiro que tá nesse vaso aqui junto com a com a mora paquistanesa e aqui é um pé de goiaba que meu pai mandou do Piauí pra mim as mudas e eles estão bem grandes só que as lesmas estão acabando com ele e aqui é outro pé de tomate que tá junto com o pé de amora aquela amora gigante que tem tem dois pés de tomate aqui também olha esse aqui é um pimentão tá vendo um pimentão e ali são as cebolas de cabeça que eu plantei aqui é o meu pé de tigo aqui é o meu pé de limão meu pé de limão tá cheio de pulgões tem que caprichar e o bom é que ele bicha bem ele vai no alto então facilita muito o meu pé de arassá eu cortei a raiz por tempo fiz a pola de raiz muda o enxofre ele é muito bom gente pra prevenir de pragas pra até acelerar a frutificação né é um tipo de um adubo coloquei meu pé de manga esse aqui gente é o meu pé de abacate aquele abacate avocado ele já tá escurecendo já tem bastante tempo que tá aqui com durado eu nunca tirei eu tô esperando a demora bastante para madurar e teve um que caiu ali ó tá vendo eu tava regando as plantas e para minha surpresa eu encontrei aqui ó é ele tá começando a florir de novo tá cheio de florações ó e aí esses três que seguraram foi da última florada do ano passado eu já peguei ele lá ele tá escurinho ó tá vendo já tava no ponto mesmo de colheita muito gostoso ó muito bom depois eu vou tá abrindo mostrando ó já tava quase estragando ali aqui ó e ele tá molinho e vou abrir aqui para vocês para vocês verem como tá por dentro e tá cortando aqui mostrando pra vocês, na hora pra vocês verem. Mas aqui, ó, tá vendo? Ele tá com um podrezinho ali, ó, que demorou bastante. Mas, ó, tá intacto. Maravilhoso, tá vendo? Aqui também, ó, mostrar pra vocês a colheita do meu açafrão, que já passou da hora de eu estar colhendo. Ficava sem tempo pra tá fazendo essa colheita, mas eu tava esperando o dia certo, porque eu tinha que filmar, né? Eu tava sem conteúdo pro canal, então eu tenho que aproveitar os vídeos, eu tenho que aproveitar as colheitas pra tá mostrando pra vocês. Ó, as folhas tão completamente secas, nem amarela não estão, tão completamente secas. Ó, tá bem amarelinho os isomos, ó. Muito bom. Deu pouco os pés esse ano. Vou fazer uma colheita até mais ou menos, não vai ser grandes coisas, mas pra mim, sozinho, tá ótimo. Esse daqui é só a raiz mesmo, não tem quase nada. Eu gosto de cutucar a terra aqui embaixo, pra soltar, pra facilitar na hora de puxar. E como as folhas já tão secas, elas tão podres, se puxar não adianta nada. Daí eu vim, ó, com pazinho, e eu afasto ali da parede, que facilita bastante, ó. Pra não ficar nenhum risoma embaixo da terra, porque se ficar, vai nascer depois, e aí vai ficar muito fundo. Mas olha o tanto que deu, bem amarelinho, tá vendo? Quanto mais secas as folhas estiverem, mais amarelinho eles ficam. Tá vendo? Bem maduros. Deu bastante, ó. Depois eu vou tá lavando e vou separar pra mostrar pra vocês no final. Esse daqui, ó, não deu nada. Dá pra ver aí, ó. Eu desenterrei, mas eu vi que não tem nada, vou enterrar de volta. Esse aqui, ó, tá podre. Tá vendo? Às vezes é excesso de água, ó, acontece isso. Esses daqui eu vou tá replantando. Caso nasça, né, já aproveito a muda. Mas, ó, a folha desse aqui tá amarelinha. Não sei não se vai pra frente, mas eu vou tá colocando aqui porque tem um risoma que tá na raiz. Então, se ele não engarra o pezinho, vai nascer outro. E aí eu vou separar alguns pra mim tá replantando de volta. Eu sempre planto nesse mesmo lugar porque aí pra mim é mais fácil depois na hora, depois pra colher. Aqui, ó, já separando e vou lavar aqui nesse balde. Depois dessa água aqui eu aproveito era pra jogar na cama. Então, eu não jogo fora, eu reaproveito tudo. Ó, tá vendo? Deu bastante. Tá bem amarelinha. Essas raízes aqui, ó, eu retiro, faço uma limpeza e depois eu tiro o mesmo risoma da onde tá esses que eu vou utilizar pra fazer tempero. Esse risoma maior, que é o que tá grudado de outros risomas, eu uso, eu utilizo ele mesmo pra replantar. Que é esse aqui, ó. É esse aqui. Não, esse não. Esse aqui que eu utilizo pra replantar, ó. Esses assim, ó. Tiro as raízes, limpo, tiro os risomas, ó, as raízes. Os risomas eu separo e as raízes eu limpo e replanto ele mesmo, tá vendo? Vou tá replantando aqui um pouco mais pra lá. Depois eu vou tá fazendo uma poda radical no meu pé de atemoia. Eu vou fazer um vídeo também mostrando pra vocês. Aí, ó, tá vendo? Uns três aqui já tá bom pra mim. Porque eu já plantei esses outros aí no início do vídeo. Então, pra mim já tá ótimo, já dá bastante. Aqui, ó, mostrando pra vocês agora. Depois de lavado já, limpos e secos, ó. Esses daqui tão úmidos porque tava no fundo da bacia. Mas, ó, já tão limpinhos. Deu pouquinho assim esse ano. Dos outros anos tinha dado mais. Mas tá ótimo. É só pra mim mesmo. Depois eu vejo o que eu vou fazer com ele. Se eu vou fazer um tempero com alho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E obrigado a todos que assistiram.